Olá Flávio, olá telespectadores. O governo divulgou recentemente que pelo menos 43 mil pessoas tiveram o benefício cortado. E parece que a coisa vai ficar ainda mais estreita, né? Vou conversar com o Daniel aqui, que é advogado e é especialista em direito previdenciário. É essa situação mesmo. Então quem tem o benefício aí tem que tomar cuidado, Daniel. Boa tarde, tudo bem? Então, chamando todo mundo, né? Operação Pentefino do INSS, eles estão convocando aquelas pessoas, os segurados que estavam em gozo de auxílio-doença há mais de dois anos. Então, estão convocando para a perícia. A grande maioria dos casos que nós estamos acompanhando, os benefícios estão sendo cortados. E uma coisa que você conversou em off com a gente é que parece que eles estão estreitando o tempo também para essa pessoa não conseguir reunir todos os papéis para conseguir manter esse benefício, né? Sim, por exemplo, estamos em abril, marcam para o meio de maio, final de maio, né? Convocam para a perícia, o segurado comparece na perícia. A grande maioria dos casos, como eu disse, eles estão concedendo o benefício até o dia da perícia. Então, minha perícia é 10 de maio, eu chego lá, sou analisado pelo médico, o benefício é concedido até 10 de maio. Então, eu não consigo nem agendar uma prorrogação desse benefício, porque eu procure um médico, faço um novo exame, pego um novo atestado, né? Para comprovar que continuo incapaz para o trabalho. Uma das coisas que a gente tem observado é que o governo veio com esse corte para, na verdade, ver se alguém está recebendo ilegalmente esse benefício, né? Mas o que está acontecendo, na realidade, no dia a dia, não é isso, né, Daniel? É verdade. Existem várias pessoas que realmente devem estar recebendo benefício e que recuperaram capacidade para o trabalho, né? Mas, por outro lado, também tem muitas pessoas que realmente não têm condição de voltar a trabalhar e o governo está, o INSS, está cortando benefícios. Inclusive, a gente teve informações que, inclusive, de pessoas acamadas, né? Sim, pessoas acamadas, renais crônicos, pessoas com câncer, pessoas que, mesmo que a gente não tenha conhecimento em medicina, a gente vê que não têm condição de voltar a trabalhar como mecânico, como pedreiro, né? Como eletricista, né? Como trabalhador na indústria. E, na ótica do INSS, dizem que a pessoa está boa para o trabalho, cortam o benefício e a pessoa fica totalmente desamparada. Daniel, e você que trabalha com isso no dia a dia, né? Qual o conselho que você dá aí para a população que, às vezes, quer se munir para não passar por esse corte aí do governo? Isso. Há algum tempo a gente já vinha falando para as pessoas que estão em gozo desse auxílio-doença há bastante tempo, procurar um médico, fazer um exame, ter um atestado guardado, porque se o INSS chamar, você tem os documentos em mãos para provar que você continua incapaz. E se ele chamar, né? Convocar a pessoa e, mesmo assim, cortar, você já tem um documento médico bom para entrar na justiça. Isso que eu ia falar. É a pessoa, independente se ela conseguir ou não reunir esses documentos antes do governo chamar, né? Mas ela pode usar isso, como você disse, para entrar na justiça e requerir novamente esse benefício. Sim, a medida é preventiva. Se a pessoa realmente está ruim, né? Uma consulta demora pelo SUS para acontecer, na média, dois a três meses. Um exame de ressonância, por exemplo, a gente tem a notícia que demora dois anos, né? Então, às vezes, o ideal seria fazer um pé de meia, guardar um dinheirinho, poder consultar um especialista particular e ficar munido com esses exames, né? Com esses documentos médicos, para, na hora da convocação, a pessoa comprovar que ela realmente não está em condição de retornar ao trabalho. Ô, Daniel, o que a gente está vendo é que essa atitude do governo parece que vai aí a longo prazo, né? Vai a longo prazo. A desculpa é a crise, é o rombo da Previdência, né? Então, são milhares de segurados que estão em gozo de auxílio-doença. Mas, muitos deles não deviam estar, recuperaram a capacidade. Mas, por outro lado, tem pessoas que não têm condição de retornar ao trabalho e eles estão cortando o benefício. A orientação é se munir de documentos médicos, procurar um advogado de confiança e, se for o caso, entrar na justiça pedindo o restabelecimento desse benefício. E, como você disse, para as pessoas que entrarem na justiça, você que acompanha diariamente esses casos, qual a porcentagem, mais ou menos, de vitória e de ganho e da volta do benefício, né, nesses casos? Grande maioria, acho que uns 80%, a gente está acompanhando que estão restabelecendo o benefício. Ou seja, na ótica do médico perito do juiz, que é o médico de confiança do juiz, essa cessação foi indevida, né? Então, vale a pena investir. Vale a pena investir, o certo é faz o pé de meia, guarda o dinheirinho, faz a consulta médica, faz o exame específico para a sua enfermidade, para a sua doença, né? Para poder estar munido com esses documentos, numa eventual cessação do benefício. Daniel, agradeço as suas informações. E nós voltamos com você, Flávia, aí no estúdio.